Pessoa, o Samaritano aqui vai trazer o meu vídeo pra vocês e eu estou com o Eventinho Fazendo Evento. Como vocês podem ver, eu já estou com 20 mil gemos. Eu gastei tudo praticamente. 20 mil gemos, o que vai me sobrar pra fazer os eventos próximos aí? O que é bom, inclusive? Eu não tinha visto. Fantasy Factory, é, né? Não vai ter nada de interessante assim, então. Cara, o que eu já fiz aqui? Eu acho... Ah, não, é que eu não fiz ainda. Eu preciso gastar todos esses dados aqui primeiro, antes de começar a inventar, de fazer o evento. Lembrando, é muito importante. Tem que comprar isso aqui. Se você está calculando direitinho, essa questão de você ter que gastar certa quantidade de gemas e tudo mais, aí realmente, calcule e faça suas contas aí, considerando isso aqui. É muito importante, senão você perde as paradas lá e tudo e tal. Aqui, 174, 174 é muito merda, mas fazer o que? Acontece. Não é meu objetivo mesmo, querer pegar coisas grandes ali dentro do Inps Adventure, então, não me importa muito. Meu problema mesmo, é isso aqui, ó. Eu preciso começar a coletar essas paradas aqui. Porque aqui, aqui eu acho que eu já fiz... Não fiz ainda, então eu preciso fazer. Ok. Aqui, que era onde eu queria fazer, eu já fiz todas as das tabernas. Não precisava, mas... Até eu fui lá e fiz. É bom, o melhor, realmente, é esperar pra não ficar gastando muita coisa. Mas dá pra gastar. Quem tem bastante pergaminho acumulado, já dá pra ir fazendo várias invocaçõezinhas ali, que tá de bom tamanho. As joias, eu acredito que eu gastei mais do que o necessário também. E os dados já foram suficientes, na verdade. Agora, somando com essas coisas que eu vou ganhar aqui, nas perguntas, somando tudo, aí já fecha bem direitinho pra eu poder conseguir... Tá fazendo pelo menos um loop. Que é o objetivo aqui, né? Fechar pelo menos um loop. Qual que é o... Acho que é o Mando do Fantasma. Aqui é o único. As trevas. É... Possível obter desejo... Cara, acho que é a moeda da sorte. Isso aqui é Núcleo da Transcendência. Eu nem tô lendo as perguntas. Chega um momento que você já pegou tanto bagulho aqui que você já nem... Que é joias. Que não usa pra melhorar. Tu vê só pelas respostas o que que era a pergunta. Então eu já nem sei o que que é a pergunta. Eu só tô indo pelas respostas. Campanha de Batalha Automática. Esse aqui eu não lembro o que que é. Loja de pedra. Onde é possível... Ah, tá. Não! Loja da Arena. Essa aqui eu fui trollado quando eu tava fazendo live, inclusive. Porque eu levei em conta onde que você ganhava aquilo lá. Só que... Todas aquelas opções ali você ganha. Só que o rolê é... Na real, ele tá perguntando onde é que você compra. E onde compra é só na coisa. Essa aqui é o Outono. Ah... Essa aqui eu nunca lembro, mas eu acho que é o Lutz. Por causa da Academia de Magia lá. O que não usa é o War Roy. Próximo, Estânculo Legionário. Sempre que lê Estânculo Legionário, é sempre ele. Aqui é... Não sei. Eu acho que é Ring of Summer. Não. Qual do visual a seguir abrirá seu coração? Rosa Fraturada? Não. Então é Crescente o Silêncio. Tá. Crescente o Silêncio. Eu não lembrava mesmo. Qual das habilidades dos heróis a seguir é capaz de deixar os heróis menores? Tá. Elivia. Próximo é o Morog. Próximo é a Sombrinha. Essa aqui é a Eloise. Porque é a que não voa. É... Na verdade, nem sei se era Eloise. Eu só botei. Eu achei que era a personagem que ficava preso no chão. Mas se bem que a Annabelle também não voa. Então eu não sei. Eu realmente cliquei ali sem pensar o que era. Essa aqui é a Poção da Morte, se não me engano. É, porque a outra era Demon Potion. Tá, tá, tá. É certo. Essa aqui eu acho que é ouro também? Não. Difícil para os recursos correspondentes. Ah, não. O que é o que não ganha lá? Se você não ganha, pede promoção de herói. Essa aqui eu acho que é luz. Porque ele tá perguntando o que troca na coisa. Esfinho de Raposa, Nidderhogg e Ormungand. Essa aqui é a raposa. Porque ele tá perguntando. Programa de vocação, bilhete. Essa aqui é o ouro. Porque ele tá perguntando o que não troca. O que não se vende lá. Aqui é o Chikri, que é o único monstro que não tem. Aqui, Oros Insensatos, que é um insensato. Que é o que trouxe pra ir pra mulher lá. Esses aqui são quatro, porque é as patas da aranha. Onde? Ah, tá. Esse aqui é o negócio das ondas. Então esse aqui. Esse aqui é o Karim, porque é o imediato dela. Esse aqui eu não sei. Ah, tá. Maré Sombria. Tá. Então é Itacoa. Os Seus Pais. Os fantoches da guria lá. Carrie, que é o único que não é trans. Ruivo, que é a cor do cabelo da guria da fonte. Tem qualquer hora que é pra liberar o vazio. E pronto. Ok. Fechado. Isso aqui tá pra fazer um speedrun bem legalzinho isso aqui. Ou não também, né? Eu não sei. É que depende, né? Tem que ler rapidão as coisas ali e eu não consigo ler rápido. Também teria que modificar alguma coisa aqui no teclado pra poder ir clicando só no teclado. Que daí ia ficar mais fácil. Não ia demorar tanto essa questão de você ter que clicar, né? Porque arrastar ali e tal acaba demorando muito. Mas enfim. Aqui, como eu disse, o melhor é pegar isso aqui. Se você for fazer um segundo loop, aí talvez o melhor seria pegar os cores. Eu não acho que orb é tão valiosa assim. Por mais que você feche eventos com ela, mas eu não acho que vale tanto. E isso aqui, né? Lixo. Aqui tem o ponto, né? Eu já vi gente querendo pular e tal, mas... Cara, eu acho que vale a pena você catar a carninha. Cata a carne. Mesmo que você feche os cinco aqui... Ainda assim, no fim das contas, se você não tiver uma sorte que nem eu que eu vou ter... Eu não vou ter sorte, você sabe. Essa mareta nunca tem sorte. Mas se você não tiver sorte, você vai gastar a mesma quantidade se você tiver ido embora e não ter pego a carninha. Porque daí você vai ser obrigado a fazer esse caminho, né? Ao invés de entregar a carne pro gordinho aqui, você vai ter que vir direto pra cá. Que vai gastar 40 também. No caso, as contas, se você fizer as contas, você vai gastar 40 aqui. No pior dos casos, você gasta 40 aqui e 20 aqui. Se você só sair, você vai gastar 20 aqui e 40 aqui. Mas, isso considerando os piores casos. Se você tiver uma sorte um pouquinho melhor, você vai estar comprando as coisinhas aqui. Vai vir a carne antes. Antes, né? A carne não vai ser o último negócio que você vai pegar. Então, você vai gastar menos. Então, há uma chance de você conseguir fazer menos, gastar menos moedas. Se, por um acaso, você consegue pegar a carne antes. Então, realmente, vale muito mais a pena você vir pegar as recompensas. Até porque são coisas grátis, né? Que você tá ganhando. Grátis, assim. Mas, enfim, são grátis, né? Você não pagou, então é grátis. Agora, aqui no meu caso, eu não vou conseguir. Como eu falei pra você, a samaritana, ele é azarado. Ele pega no último negócio só. Ah, e teve gente nos comentários falando que pegou no primeiro. É foda. É, você entrega e aí você só gasta 20. Como eu falei, é a mesma coisa. Se eu tivesse vindo aqui pra baixo, eu teria clicado no OK. E aí, eu seria obrigado a lutar com ele. E eu teria que gastar 20. É, 40, quer dizer. Então, né? Se eu tivesse só quitado antes, não ia valer tanta pena. Aqui, você vai gastar 40 de qualquer jeito, tá? Então, tanto faz. O ponto todo é que se você quiser lutar, pode ser que você gaste mais. Eu recomendo você tentar lutar caso você não esteja tão complicado assim de vida. De vida não, de moeda. Porque essa primeira aqui, você pode simplesmente esquipar e não querer lutar. Aí você vem aqui. Ah, mas as mágicas do box são melhores. Eu sei. Mas, lembrando que você pode dar... Realmente, ter a sorte ali, conseguir gastar 40 moedas pra dar os 40 de HP, os 40 de dano no bicho. Ou você pode dar menos. Porque você pode dar menos dano aqui e ter que acabar gastando mais moedas. Então, é complicado. Eu, particularmente, acho que vale mais a pena você tentar vir pegar isso aqui mesmo. Se você teve sorte aqui. Se você teve sorte aqui e gastou menos. Aí, quem sabe, dá pra arriscar realmente tentar vir pegar isso aqui. Porque você vai ter mais moedas. Ele não gastou tantas moedas. E por que eu tô falando isso? Porque mais lá pra frente, tem batalhas obrigatórias. E essas batalhas obrigatórias, você já vai ser consumido moedinha sua. Então, você quer gastar as moedas agora? Pode ser que não sobra pra gastar moedas depois. Ah, mas tem um evento. Você pode ganhar mais moedas aqui. Realmente. Você pode ganhar mais moedas aqui. Mas, você vai ter que gastar mais coisa aqui, né? Você vai ter que tentar pegar mais pontos aqui com os dados. E, teria que gastar também despertares. Eu vi o Barry falando que ele acha interessante você vir aqui e comprar isso aqui. Eu não acho. Eu acho ruim. Eu acho ruim. Ele fez um vídeo lá falando que, ah, você pode fazer até 3 loops. Os free to play podem fazer até 3 loops. Cara, free to play não faz 3 loops. Free to play não faz 3 loops. Porque você teria que comprar duas vezes cada um daqueles packs ali. E, véi, comprar duas vezes cada um daqueles packs ali não é legal. Você teria que ter muito mais das suas joias estelárias de contrato pra poder conseguir fazer isso. E não é qualquer free to play que tem isso. Não é free to play. Free to play não tem. Free to play não tem. Escuta o que eu tô falando. Free to play. Nenhum deles. Eu acredito que realmente nenhum. Nenhum free to play tem joias estelárias de contrato sobrando. Não existe free to play. Se você tem joias estelárias de contrato sobrando é porque você não tá fazendo eventos direito. Não tá fazendo os eventos. Mas, enfim. Vídeo sensacionalista, né? Barry sendo sensacionalista. Como sempre. Aqui, o rolê, como eu falei, tem gastar isso aqui. Aqui, eu já falei o melhorzinho é pegar esse aqui porque você vai ganhar mais ataque. Os buffs meio que danse mesmo. Aqui, ó. Batalha obrigatória. Se eu não tivesse, né? Se eu não tivesse gastado lá. No caso, se eu tivesse gastado lá. Agora, pra mim, seria complicada essa batalha aqui. Pra mim, seria mais difícil. Mas, no caso, assim. Você pode botar no autobattle. Não tem problema nenhum. Eu vou botar no autobattle porque toma muito tempo. Então, realmente. Dei os 40 de dano. Beleza. Ainda consegui com menos, ó. Eu sobrou 10. Sobrou 10. Então, realmente, tive um pouquinho de sorte aqui. Realmente, foi muita sorte. E aí, agora, é só completar, né? Eu, particularmente, já tenho os núcleos que eu preciso. Então, eu não preciso mais disso. Talvez, se eu pegar a Sublimation, seria melhor. Porque eu preciso feedar mais uns heróis aí. Então, acho que Sublimation é a melhor pedida para mim. Aí, no caso, agora. Só voltar e querer fazer mais alguma coisa de novo, né? Caso eu consiga algumas moedinhas extras. Acho que eu conseguiria fazer mais esse aqui, né? Ia ganhar só mais 40... Mais 50 moedas. Então, eu ia fazer só esse. E pegar mais alguns recursos aqui. Mas, enfim. Era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se você gostou, então. E clica o canal para acompanhar mais vídeos como esse. E vídeos de dicas. Vídeos analisando contas e muito mais. Eu sei que vocês gostam dessas coisas. Se preparem que vai ter muitas novidades aí nesse ano. Então, você tem que estar inscrito no canal para poder ver essas novidades. Certo? Forte abraço para todos e até a próxima. Fui! Tchau!